Alô DJ Deibão, ae muda esse beat aí, muda esse beat, ae põe esse aí O 12 do Singa é bailão de rua, vai Aqui na Marconi, é bailão de rua, as perereca pula, pula, as perereca pula Em cima da picadura, em cima da picadura, em cima da picadura As perereca pula, pula, as perereca pula, em cima da picadura Ah não, ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Vou ter que pagar pensão, vou ter que pagar pensão Essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão DJ Deibão, o cara é talipão, virou o teu punhado e tá comendo a tua irmã Tá comendo a tua irmã, tá comendo a tua irmã As perereca pula, pula, as perereca pula, em cima da picadura Deibão da picadura Deibão da picadura Ah não, ah não, ah não, essa mina engravidou, vou ter que pagar pensão Ah, 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 ae, muda esse beat aí, muda esse beat Ae, põe esse aí Top DJ Deibão, pode pagar pensão Deiga, deiga, deiga pensão Vai te percar, Gustavo Te percar, percar, Gustavo